Ó Boa tarde, boa tarde pessoal Hoje eu resolvi fazer Uma pescaria aqui Às duas horas da tarde Pesqueira aqui, ó Número 5 Pesqueirão top Aqui Tá aqui, ó Esse pai acúm chamou atenção demais É fácil Pega a faca aqui, ó Ô, pessoal, beleza? Olha aí, ó Dente de ouriço Vou fazer o arremesso, hein? Vamos ver se tem peixe aí Aí nesse aqui É perto Agora Agora é só esperar Vou com o caranguejinho Pô É pau Tinha pegado já O caranguejinho, né? Pô, se chamando ela Ela dava duas pancadinhas só Tum, tum, tum E partiu Ó Calma, menino Você tá doido? Esse é grande, hein? Vai cantar muito nele, hein? Agora, menino Mola o segredo da coisa aqui agora, ó Tem que ter calma O peixe tá enganchado lá embaixo Então tem que ter calma Ele pode apavorar Entendeu? Ó Agora saiu Entendeu? Tem que ter calma E nós vamos tirar ele, hein? Tô com quatro companheiros aqui Lá de Alfredo Charles tem um E de Santa Maria Santa Maria tem mais três Vamos ao nome do rapaz lá Emerson Ô Emerson Grande abraço pra você aí, ó Velho Chico Tá na linha E eu estou com Leonardo Leonardo Tem que ter calma Tá na linha E aí Tchau, tchau. 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 Sem ver o peixe, já conheço pela ferrada, pela puxada. Olha o tamanho do moço. E aí, não é pequeno não, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, não é pequena não, hein? Tá gostoso, arrumado, hein? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu! E aí, aqui também é um pesqueiro bom, ó. E aí, aqui é o Parque Morro da Pescaria, ó os ouriços aí. Então, pra você que me perguntou como é que eu consigo tirar o ouriço, é aqui, ó, a faca por baixo, levantou, tá vendo? Ó. Viu aí? Viu aí? E aqui tem muita isca, ó. Vou colocar aqui no lugar, ó. Vou usar. Muita isca que tem. Esse queirão aqui é top, hein? Minha zona tá armada lá, ó. Aquela lá é a pedra da balança, ou pedra da mesa, como muito chama. Valeu! É aqui, pessoal, ó, que os peixes grandes comem, ó. Tá vendo? Pedra da pedra aqui, ó. Pedra da pedra aqui, ó.